Olha lá o Maiazinho, ele tá ali solitário, vamos tentar pegar ele aqui, eu estou com o meu esquadrão do deserto. Olha só, e sumiu. Ah não, tá ali. Perfeito, vamos chegar na manhã aqui, já que ele não viu a gente, acredito eu que não tenha visto. Ah, se tivesse visto ele ia sair correndo, né? Ó, deitou até, ó. Muito bom, vamos lá na cautela, a gente já tá ficando com fome também, com sede, mas sede aqui no deserto é normal. Então a gente não precisa se preocupar muito. Tem um oásis ali em cima, a gente pode ir lá depois, mas... Ih, nos viram. Ó, nos viram. Desci aqui, ó. Pronto, consegui. Perfeito, olha, ele tá indo embora. Bora atrás dele, vou dar um alarme. Bora, galera. Isso aí. Vamos atrás, vamos atrás. Vamos descer aqui com cautela, porque se correr já sabe o que acontece. Ali, ali, ó. Opa! Ele decidiu nos enfrentar, olha só. Vamos chegar na manhã aqui. Vou ameaçar, os outros estão aqui? Estão aqui. Bora, esquadrão. Formação Lion-Mex. Ó, ele tá ameaçando também. Vou dar só uma beliscadinha nele. Vamos ver se eu consigo pegar ele pelo flanco, pelo menos. Vou bem pelo lado aqui. Os outros estão indo também. Ó, entenderam. É, aqui é o Uta Raptor, né, galera? Aqui é por linguagem, ó. Eu dou um gritinho e o outro já sabe o que tem que fazer. Eita! Eita! Nossa, já começou. Opa, opa, opa. Tá vindo a minha. Ai, quase me acertou. Quase passou perto essa. Vou meio que ser a distração aqui. Ó, tá vindo atrás de mim. Perfeito. Não, desviou. Se ele desviar, eu pego e dou uma cabeçada nele. Uma cabeçada, uma mordida. Cabeçada é ele que dá. Dá uma cabeçada, hein, man. Ou, o outro saltou ali. Agora, 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 agora. Nossa. Nossa, mordi. Nossa, tomei uma. Eita, o pior é que eu fiquei preso ali, velho. Tinha uma pedra. Tá, calma, calma. Calma, na manhã a gente ainda tem várias mordidas pra dar. Calma, deixa eu pegar um ângulo certo. E, aqui. Agora, 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 agora. Toma, toma, toma. Mordi. Aí, perfeito. Consegui dar umas mordidas. Tudo bem que a gente ficou meio travado ali na pedra. Mas a gente conseguiu. Ó, ele tá machucadão. Provavelmente é o sangramento. A gente pode deixar ele meio que sangrando, né, e tal. Ó, a pedra ali, ó. Tá atrapalhando. Caiu. Toma. Agora já era. Ah, agora ele já era. Vou dar uma mordida, peraí. Deixa eu desviar aqui, ó. Ó, 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 ó. Só deixa esse U-tinha dar as mordidas dele. Toma. Consegui dar uma. Agora mais uma. Peraí, só deixa eu pegar um ângulo certinho. Esperar o outro U-ta terminar o ataque dele. Morri. E já era. Nem precisou. Aê. Muito bom. E eu não teria tomado nenhuma cabeçada nem nada. O problema mesmo foi eu ter travado ali na pedra. Eu bati a cabeça porque ele... Bugadaço. Boa. Aê. Relaxa. Esse aqui tá meio feroz. Ele tomou a cabeçada? Tomou, ó. Ó, beleza. Deixa eu comer aqui um pouquinho. Aê, ó. Vamos saborear a carcaça de maia. Foi uma boa caçada. O problema é que aqui não tinha muito local pra correr. Como vocês podem ver, é meio íngreme. Então dificultou um pouquinho. Aí, ó. Deixa eu dar uma exploradinha pra cá. De repente tem mais alguma coisa aqui? Ah, não. Não tem. É provável até que ele deve ter caído. Sei lá, de alguma migração. E aí ele acabou, né? Vindo parar aqui embaixo. Coitado dele. O Bug tinha umas comidinhas. Ele tentou sobreviver o máximo possível. Mas não foi dessa vez. Agora a gente recupera aqui. Fica de boa. Ficar do lado aqui da nossa carcaça. Junto com o nosso esquadrão. E ficar recuperando, né? Depois a gente come. E tenta subir de novo. Tem o Uta Raptor descendo ali, ó. Eu não sei se ele faleceu na queda. Ah, não. Tá gritando, ó. Tá ali ele, ó. Tá vindo. Ele tá descendo pra cá, ó. Eu acho que ele escutou a gente quando a gente tava naquela correria contra o Maia. Que, aliás, o Maia tá ali, ó. Ó, o outro do nosso squad se levantou. Relaxa aí, bro. Pode ser que esse Uta seja amigo. Olha, ele tá descendo ali. Venha, bro. Desça. Aí, ó. Isso. Boa. Calma. Devagar e devagar. Ih, quase. Não, foi bem. Foi bem. Isso foi realmente impressionante. Uou. Aí, ó. Dancinha da amizade. Aí, ele entendeu. Vou dar amizade pra ele. Aí. Se integrou agora ao grupo. Bem-vindo ao squad. Aí, ó. Todo mundo mandou amizade. Perfeito. Pode se deliciar com o nosso Maia Soura Menu. Nosso Maiazinho aqui que a gente caçou. Ferozmente. Bom, daqui a pouco eu vou ficar com sede. Na verdade, eu acho que até é bom a gente já procurar água. Vamos ter que sair daqui. Não adianta. Vamos ter que deixar a carcaça mesmo pra trás. Mas depois a gente volta e come ela. Não tem problema. É só pra ir tomar água primeiro. Porque eu já tô precisando. Enfim. O squad eu acho que precisa também. Então, todos nós aqui precisamos sair o quanto antes. Só esperar a galera aqui se prontificar. O carinha que chegou agora é coitado, né? Desceu e agora vai ter que subir de novo. Vamos lá. A menos que ele queira ficar também, né? Mas sei lá. Depende dele. Vamos gritar. Alertar que a gente tá indo. Ó, ele tá vindo. Aí, perfeito. Tá todo mundo vindo. Só aí, squadrão. Bora, bora, bora. Vamos subir essa montanha. Vamos lá. Só me arrumar aqui agora. Opa, peraí. É que tem que ser bem angulado. Aí, ó. Perfeito. Agora é só subir. Aí, ó. Finalmente. Conseguimos. Só tem que subir mais um pouquinho aqui, ó. Eu acho que aqui dá. Vamos ver. Opa. Eu já tô ficando com sede. Nossa, muita, aliás. Aqui. Só subir. Ah, tá difícil. Tá difícil, mas tá indo. Tá difícil, mas tá indo. Ó, o outro ali, ó. Ah, ele conseguiu. Não. Não, tô caindo. Quase caí. Aí, ó. Perfeito. Mas dessa vez eu fiquei sem estamina. Cansadaço. Mas tá tranquilo. Bora. Finalmente. Chegamos aqui em cima, ó. Foi uma longa subida, mas estamos bem. Eu ainda tô meio ferido por causa do ataque do Maia. Na verdade, o nosso ataque. O Maia que se defendeu. Mas... Tá de boa. Já tá passando. Vamos correr aqui. Bora, galera. Aí, ó. Tão vendo. Vamos lá, squad. Rumo ao nosso paraíso. Bora. A gente parou aqui pra descansar um pouquinho antes de seguir adiante. Eu, pelo menos, agora já tô 100%. Os outros aqui também. Outro aqui falta, eu acho, ainda. Me dá amizade pra ele. É aquele que a gente recrutou, né? Ah, não. Já deu. Aí, ó. Perfeito. Todo mundo pronto. Todo mundo pronto. Bora. Partiu. Vamos lá. É bem ali na frente o Asis. Então, não tá muito longe. Dá pra correr de boa e chegar lá com... Esta nossa... Eita. Achei que tinha acontecido alguma coisa. Eu ouvi um grito do Luton. Depois, uma mordida apareceu. Mas não é nada. Bom, enfim. Eu acho que assim já dá pra chegar. É tranquilo. Bem ali na frente. O pessoal tá vindo correndo, ó. Tá vindo correndo. Isso aí, squad. Bora. Agora a gente tá meio silencioso. Não dá nem pra escutar nossos passos mais. É ninja. É ninja, galera. Amo a ninja. Opa. Olha só. Tem um círculo ali. É ninja aqui, ó. Mas é ali na frente. Estamos chegando próximos. Ó, tá vindo todo mundo. Perfeito. Estamos chegando perto agora. É bem ali. Será que tem alguma coisa pra gente caçar de repente? Tomara que sim. Capaz, né? A gente tem o nosso maio. A gente vai ter que voltar depois. Eita, nossa. Que mão, galera. Que mão. Opa, ali, ó. Tem o galimimos. Se bem que a gente precisa tomar água, né? Então, sei lá. A gente pode tomar. Ah, será que a gente pega o galim? Tem dois galim. Eu tô vendo daqui, ó. Na real, não sei se é galim. Ó, é galim. Eu ouvi um grito. Mas lá na frente, eu tô olhando aqui agora, ó. Tem duas coisas deitadas. Não sei o que que é. Pode ser que sejam mais dois gales, no caso. Seria tipo uma manada. Enfim. Vamos descer aqui agora. Tomar uma aguita. E depois... Depende do squad. Se eles quiserem pegar. Deixa eu entrar mais pra dentro aqui. Oh, aqui não dá, velho. Outro, outro seu correndo, velho. Eita. O engraçado é que a gente tá embaixo d'água. É quase um sucumão aqui. Olha ali eles. Tem uma coisa. Ele tem carcaça, velho. Olha só. Tem uma carcaça ali, ó. Vamos pegar a carcaça pra nós. Bora, bora, bora. Ameaça, meaça. Ameaça, meaça. Aí, vai pra lá. Isso aí. Vamos pra lá, galimimos. Que isso? Tavam comendo o Carnotauro? Beleza, né? Vamos se alimentar do carno. Aproveitar que a gente tá com fome. Pronto. Agora a gente desce aqui. E toma uma aguinha. Peraí que eu vi aqui. Acho que aqui dá pra tomar, ó. Aqui, será? Aqui, ó. Beleza, vamos tomar. Super normal, embaixo d'água. Super de boa. Fica aqui mesmo. Olha só, dá pra ver tudo. Tem umas algas aqui, eu acho. Enfim. Tomar essa água podre. E aí, depois, a gente volta. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse squad de Uta Raptor. Nosso grande grupo aqui do deserto. Mas, bom. É isso. Agora a gente vai voltar a viver a nossa vida lá com a nossa carcaça de Maia. Só deitar aqui um pouquinho, né? Descansar. E aí, depois, a gente vai seguir em viagem. Valeu, então. Valeu a todos. E fui! E aí, depois, a gente vai voltar a viver.